Já é 4 da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco E se licor fez ela se abrir Tá junto com ele, irmão Vou falar que é amor, é paixão Me dizendo que eu sinto com todo carinho, pensando em você Aí, ó Tá que servindo na mão, tá que servindo na mão Pode ter que levar a breja, pô Tá ligado, né, amor? Não, essa ideia é feio, meu amor Cadê o Naua? Cadê o Naua? Inclusive, não é só um colher Eu tava falando que ele falou que o Naua ia falar Cê tá ligado que o Naua ia falar Aí ficou até uma reticência É o quê? E aí, pra quem não sabe, quem tá colando na estudante pela primeira vez aí, mano Levanta a mão só pra nós sintonizar um bagulho Da hora É nóis, moitão, chave O bagulho é o seguinte, mano Mas é conhecido como caldeirão, certo? Ainda vai ter sorteio Encosta lá em Guarulhos também A gente não vai ter o bagulho de verdade, né Me manda Manda, foco 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 Cê tá maluco, cê é louco, barulho no seu caldeirão Cê tá maluco, cê é louco, cruzando no seu caldeirão Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Se matem, caralho, essa porra é o caldeirão Mata ele, caralho E estudante, caralho, estudante, caralho Pô, 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 pô Novamente eu acabei de chegar Na Ui é muito fácil, eu tô pronto pra executar Porque sendo um rimar, nada em cima da batida Vai perder pra mim de novo, vocês são mais que me seguida É, mas cuidado, você perde a esperança Que pode ser a terceira, o dia da vingança Tá ligado amigo, esse é o time Pela saco ganhou duas e morre no final do terceiro crime Cada um faz o que quiser dentro dessa trajetória O seu B é de vingança, o meu B é de vitória Você vai entender que eu sou cabuloso Dentro do meu ventre eu me considero um doutorioso Deve não é B, é NV, deu pra entender Eu vou explicar parceiro agora, se prepara pra correr Na batida, na corrida, NV Eu nunca ouvi essa rima na minha vida Se prepare pra correr quando você estiver no pique Eu sou pique rio, então você mantém o pique Você tem que saber como que você bate Tô dentro do combate, se você não vai estar seu xilique Eu não dou um xilique, é o palma pique Seu corpo parceiro vai servir de alimento De um fomigo em piquenique Street Fighter, tudo bem Aí eu pergunto na batalha, o rio Você é quem? Quem pergunta quem sou eu? Você vai entender que mano, infelizmente, percebeu No momento eu tô meio despreocupado E desacordado No segundo round o jogo é virado Não é virado Vai pro raio que o parta Porque esse aqui é o improvisado E não jogo de carta Você tá ligado? Você deu falha, vai desistir tão fácil assim Então você já joga a toalha Barulho pros moleque aí Calderão Numa humildade Borde de rimas Quem achou que tem H&M e foi superior Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Naui Naui 1x0 por vocês E tudo que vai Volta Aí boa tarde batalha dos estudantes Aí gente pra porra Boa tarde batalha dos estudantes Tem H&M e tem salsa Tem drip, tem swag Mata esse cara no track Mata esse cara no track De novo vem Quem tem salsa Tem drip, tem swag Mata esse cara no track Mata esse cara no track Então eu mato esse rato Isso é um fato É um desacato Tá ligado vagabundo eu te ato E você morre é o primeiro rato Aqui no bate ou no beco? Ha! Aqui no bate ou no beco? Mais apurado e depurado Parceiro é tipo um vinho seco Nego você não ri Mas nada você vai perder no improvisado Você falou que você mata o rato Você mata o splinter Não do Leonardo E você vai entender como que é Você quer matar teu rato Ou seu imundo Sendo que eu sou Ratoeira Lange A convenção de vagabundo Vagabundo não Tartaruga é o Leonardo Pode correr que você é lento Você acompanha o passo do guepardo E você tá ligado? Esse é o caminho Acho que você é um estranho no ninho Pode chamar, mate a tartaruga Que o Leonardo conta a mim Não aguenta sozinho Você falou que você é tipo uma tartaruga Quando faz ataque Quando faz resposta Mas você é um cuzão Tartaruga nas costas Você carrega sua frustração E você vai entender como é Nessa batalha você já capota Você realmente é uma tartaruga Tá carregando o fardo da derrota Eu não carrego o fardo da derrota Na batida meu rap é mais belo Parceria isso aqui é a sabedoria A derrota eu peguei e transformei no castelo Na batida tá ligado amigo Sem parte faria Eu não voltei pra estacar zero Voltei pra experiência Isso é a sabedoria Volta para o seu PC Que você vai se fuder Porque hoje seu Windows travou Contra a mim você não arruma o XP E você vai entender como que é Você falou que você tem sabedoria Eu sou como o Salomão Porque todo meu tempo sempre tá em dia Não é o Salomão Não fez a leitura Na batida não foi inteligente Não é o XP Deu oi pra entender É o XP Xpá da minha frente Minha rima é diferente Tá de brincadeira Tá ligado A rima não é doideira Não diverte é o Delete Esse pela saca eu boto da lixeira É você que veio do DF Por isso que você comemora Vem do DF E eu sou o da leste acabou de chegar Mas você já vai embora E você vai entender como é Nessa batalha eu tenho literatura Você falou que você vai ter O caté no beco do Batman É uma cultura Muito barulhos Felicioso É isso Caldeirão Vamos continuar assim Nessa sintonia que tá chave Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima do Naui Diferentemente Barulhos pra quem gostou da cima do THM É o THM É isso Naui 2 a 0 Barulhos pro THM aí Que o moleque é monstro É isso É isso É isso É isso É isso É isso